Então foi você que perturbou meu sono? Eu usarei a armadura do meu mestre Camus! Um mero humano lutando contra um deus? Armadura de ouro! Vem até mim! Round 1. Lutem! Isso é tudo que você sabe! Opa! Tudo imprudente! Seu berg! Seu berg! Seu berg! Seu berg! E diamante! Seu berg! Purifique-se de seus pecados! Purifique-se de seus pecados! Testemunhe a fúria de um deus! Este vai ser o fim! Sua para sempre! Seu berg! Seu berg! Seu berg! Round 2. Lutem! Toma essa! Opa! Toma essa! Está vendo? Repite-se de seus pecados! Prove-se de seus pecados! Prove-se de minha lança! Isso é tudo que você sabe! Vem adiante! Repite-se de seus pecados! Prove-se de minha lança! Seu tomo! Nocaute! Vencedor! Você é um mero inseto perante um deus. Como líder dos marinas, isso era óbvio.